Barreto, mais dois. Valei, vai caprichar, dominou, levantou a cabeça, ela vem desviada, Nierley não tira. Olha a sobra, Romildo! Gol! Gol do Portafogo! Porta do gol, Portafogo! Romildo pega a sobra, bate de fora da grande área. Ela sai na trave e entra no fundo do gol! Volante que aparece na cabeça da área adversária para pegar o rebote por outro ângulo. Veja para dentro do campo do Sport TV. Voa o goleiro Rafael Santos e não acha. Romildo abre o placar para o glorioso Conrado. Tinha também o Romildo, voltou para o Varley, cruzamento na entrada da área. Sobra de bola, é do Romildo, fuzilou! Bota lá! Gol! Do Botafogo! Bota, Fogo! Romildo! Cruzamento veio da direita do Varley na sobra. Ele chegou na entrada da área, fuzilando para o fundo da rede. Na marca de 45, na hora de acabar, abre a contagem do Batistão em Aracaju. Romildo, camisa número 21. Quando a rede balança a galera do fogão, vibra, vibra, vibra de montão. Agora no placar do Super Futebol da Tufi está lá. Bota, Fogo! Tem um Romildo! Confiança! Zero! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é só o que eu tenho. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. O Figo é gol, é gol, é gol, é gol. O futebol... ...aquele cruzamento, a gente é casa, Rafael, levanta a cabeça, bateu o rasante, Nilem passou da bola, mas ela subiu para ele, para o Romildo, mandou um direto, emocionou. Volta, Volta, Volta! Adivinha, torcedor! Romildo, camisa de número 21, de lá, do meio da rua, mandou um direto, a bola, picolograma, picolograma, bateu no posto direito, foi morrer no fundo do barbante, depois da falha do sistema defensivo do time confiança, está pintando, mas uma derrota para o Dragão do Bairro Industrial. É lamentável a situação do nosso Dragão do Bairro Industrial. Um para o Fogão, zero para o Dragão, seu Anderson! O cruzamento devolveu para o Barley, a jogada é boa, pintou o cruzamento, o rasteiro, a zaga falhou, o Navarro não chegou, sobrou, a emendada de longe na trave, que beleza! Gol do Botafogo! Romildo, Romildo, camisa 21, ajeitou na entrada da granjera, perto da meia lua, disparou um tiro cruzado, ela tocou na trave do goleiro Rafael, oh Rafael, pega a visão, esse é o bonde do Fogão, camisa 21, Romildo, compartilha alegria com a torcida alvinegra, escreve assim no placar da Roquete Pinto! Botafogo, um, confiança, zero, para desafogar a nação alvinegra, Daniel Santiago! Marco Antônio, devolveu outra vez a ponta direita, levantando a boca do gol, Mirley furou, a sobra do Botafogo, a batida dela! Botafogo, gol do Botafogo, Romildo, ele tem a 21 nas costas, na marca implacável de 45, 45, primeiro ato de espetáculo, ele arriscou de fora da área, e explodiu a rede inimiga no bastão, é o primeiro gol do jogo, é o primeiro do Fogão que larga na frente, Romildo, ele tem a 21 nas costas, a rede balançou, e o placar mudou! Agora na frente tem um! Confiança! Não tem nada, conta pra gente o que é que só você viu, diga lá Cristiano Prado! Mas chega o Fogão, do Barreto na ponta direita, Varley cruzou por baixo pro Navarro, tira a zaga do Confiança, voltou pro Romildo, emendou pro gol, brilhou! Gol! É do Glorioso! É do Botafogo! É dele, é dele, é dele, Romildo, camisa número 21! Voltando ao time depois de sei lá quanto tempo, na tentativa de cruzamento por baixo do Varley, corte foi feito pela zaga do Confiança, sobrou no pé direito do Romildo, Fé pros Crias, com fé no pé, soltou a bomba de pé direito, cruzada! Nenhuma chance pro Rafael Santos, ela toca na trave e vai morrer no fundo do gol! 46 minutos do primeiro tempo, Romildo, bota na rede e no placar, agora um pro Fogão! Zero para o Confiança, Cadu Macri! Dois minutos, vem o Varley, cruzou o rasteiro, perigo, ela volta, sobra com o Romildo, perna direita, explodiu! Tá de brincadeira, velho! Gol do Botafogo! Gol do Botafogo, no vacilo defensivo! Afastou ali, na intermediária, o Romildo do jeito que ela veio, botou no chão, encheu o pé sem chance pro Rafael Santos! Olha o Botafogo, o Arley na ponta direita, quem sabe agora cruzou, rasteirinho, sobrou, emendou, Romildo de fora da área, batida, agitou! Botafogo! Gol! Gol do Botafogo! Gol do Botafogo! Gol do Botafogo! Botafogo! Romildo de fora da área, um tirampasso, um petardo de fora da área, de perna direita, ela triscou na trave e vai morrer no fundo da rede, o Botafogo sai na frente, no placar, no finalzinho do primeiro tempo, Romildo! Camisa número 21, pula sai do chão, torcedor do fogão, o Botafogo tá na frente, André!